É em nome da Cerâmica e da Sul Fala Junior Os bons de verdade, esse é o meu bem Ape a te esquecer Agora vi que eu tô fazendo falta Tudo que fiz, nada valeu Agora vou fazer pra que se planta a porta com você Fechou, ela chegou, me deu no pé Sabe como é, acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Você tá aí e ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí e ela tá aqui Enquanto você não cansa e arruma e vende uma chama de amor Você tá aí e ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí e ela tá aqui Enquanto você não cansa e arruma e vende uma chama de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora vi que eu tô fazendo falta Tudo que fiz, nada valeu Agora vou fazer pra que se planta a porta com você Fechou, ela chegou, me deu no pé Sabe como é, acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Você tá aí e ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí e ela tá aqui Enquanto você não cansa e arruma e vende uma chama de amor Você tá aí e ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí e ela tá aqui Enquanto você não cansa e arruma e vende uma chama de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Música 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 Música